Apesar de eu ter uma estrada como músico, mas eu fiquei afastado do estudo do saxofone há aproximadamente três anos por conta de um mestrado que eu fiz em outra área. E depois desses três anos eu fiquei muito desestimulado em voltar a estudar o meu instrumento, mas eu me deparei com o curso Desafio dos Sete Pilares, que o Tiago fez com muita maestria. E nesses 21 dias de curso, eu além de voltar a aprimorar minha técnica, estudar sonoridade, enfim, estudar cada pilar apresentado no curso, eu tive a oportunidade de me reconectar com esse universo musical que me fez muito bem. Então se você está aí afastado dos estudos, eu sugiro que você, assim como eu, também faça parte do curso Desafio dos Sete Pilares.